Praia da Barra, Rio de Janeiro, é aqui que começa mais uma matéria especial do UFC Um dia na vida de uma das maiores lendas da história do MMA Antônio Rodrigo Nogueira, mundialmente conhecido como Minotauro Ele que está se preparando para mais uma batalha, vem comigo E começamos o dia do Minotauro com o café da manhã Num dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro, aqui no PP Só pra impressionar a gente, Rodrigo, você sempre vem aqui mesmo Não, eu sempre venho aqui, é um lugar que eu sempre, quando eu não estou treinando Eu gosto de minha praia relaxar, puxo meu treino muito pra praia Três vezes por semana, o Claudio Pavanelli faz o nosso condicionamento físico na praia Então, corrida, circuito, agilidade na praia Então, até mais magro, né? Tá vendo aí, rapaziada? Fazer muita corrida na praia, esse tipo de treino também é muito bom E gosto, né? O ambiente, eu acho que é um momento que a gente sai um pouco do ambiente de luta Bom, estamos na varanda do Rodrigo Minotauro, você mora aqui do lado, né? Então, acorda e já fica por aqui, já começa o dia por aqui Eu moro a 200 metros ali, né? Então, quando eu acordo, eu venho aqui, costumo tomar café aqui Então, geralmente, antes do treino ou depois do treino, eu dou uma passadinha aqui diária E no final de tarde, aqui também, por causa do kitesurf, né? Agora, fala dessa história pra gente, como é que você se envolveu com esse esporte? Então, o kitesurf é um esporte muito legal É um esporte que... é um esporte radical Que exige muita agilidade, raciocínio Eu acho concentração Depois que comecei a praticar, eu me sinto mais focado Porque você tem que focar no kites, no vento, na prancha Me deu flexibilidade, agilidade também Faço dois treinos diários E quando eu não estou treinando pra lutar, eu ando de kites quase todos os dias O kites e o treino na praia, o treino no ar vivo, o treino funcional na areia É um estilo de vida, lá está, eu acho que no Rio de Janeiro O pessoal gosta muito do esporte outdoor, né? Fazer um esporte fora Isso não mudou nada o meu horário de treino Continuo treinando há sido duas horas, né? No meio-dia, duas horas e meia-noite Mesmo treino, não tira minha energia Me dá muito mais energia pra treinar O que todo mundo fala é que o Minotauro está quebrando aqui no kites E que a sorte é que ele descobriu o kitesurf depois do MMA Se não a gente tinha a chance de você ter se profissionalizado no kites Isso seria uma perda inestimável para o mundo das lutas E tem kites na sua rotina, né? A gente vai conferir no final do dia Depois do treinamento tem kites Vamos dar uma andadinha hoje Hoje é dia Hoje é dia Hoje é dia de vento Dois dias por semana Reservei hoje E tenho mais um dia no final de semana Então tá Chegou aqui o sanduíche do Rodrigo Como é bom ser peso pesado, né? Sem preocupação Mas apesar de não precisar perder peso, eu sou light É isso aí, café da manhã do Rodrigo e depois partir pro treino O treinamento é pesado, né? A gente sabe que o UFC é um treinamento duro para uma luta de alto nível A gente leva a pressão muito a sério Eu respeito muito meus oponentes Estou muito focado mentalmente, preparado para vencer Estou com uma galera boa aí Tá certo, então vambora e agora? Kite? Mas vamos dar uma andadinha de kites aí para o pessoal ver Então vamos, vamos nessa! Treinamento pesado e fechando o dia do jeito que você gosta, né Minotauro? É, voltamos à Praia do Pepe aqui, né? Depois daquele café da manhã, fui na academia Fiz um bom treino de jeans wrestling Voltamos aqui para aproveitar o restinho de vento aqui E dar uma andadinha de kites Vamos lá, a gente vai ficar aqui assistindo Então vamos lá, vamos lá Porque a água está fria Tá certo Rodrigo, olha foi ótimo esse dia aqui com você hoje Boa sorte na luta Galera toda na torcida UFC Abu Dhabi Dia 11 de abril está imperdível Imperdível, né? Conto com o apoio de vocês Conto a citação de todo o Brasil E meus fãs de fora do Brasil também Nos Estados Unidos Todos os fãs de Abu Dhabi A galera da Tina Hogueira Dubai Conto o que aconteceu com vocês Obrigado! Obrigada! Música 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 Música